Bom, nós estamos aqui hoje apresentando a Unopar. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizar o Fórum dos Vales por essa iniciativa com a oficina de ideias. A gente vê que o número de Telfotone cresce a cada ano. Milhares de novos estudantes, tanto na área do ensino médio, secundarista, como nos universitários, chegam a Telfotone e os próprios telfotonenses passam a ingressar nessas camadas de estudo. Então, isso é muito importante para que eles tenham um espaço. Faltava esse espaço para poder debater ideias, para impor o que eles acham do ensino, tanto universitário como secundarista de Telfotone, como também criticar, quando tiver que criticar alguma das universidades ou as formas de ensino que tem Telfotone. Então, é parabenizá-los e eu acredito que vai pegar, todo mundo vai participar e a Unopar não poderia, de forma alguma, uma universidade que vem crescendo muito e o Telfotone está fora de um projeto tão grandioso como vai ser esse. O Telfotone hoje é um povo educacional, o ensino à distância é muito importante, principalmente para aquelas pessoas que estão na correria do dia a dia, que já não tem tempo de estar indo às universidades todo dia, de segunda a sexta. E o ensino à distância EAD, ela faz com que essas pessoas possam voltar a sonhar e estudar. E, é claro, se graduando, com certeza você que já tem emprego vai estar melhor, porque vai estar qualificado e poderá, com certeza, estar recebendo até uma questão salarial ou melhor do que já se recebe. E aqueles que ainda não têm oportunidade, que às vezes estão desempregados, com um currículo bom, graduado, com certeza vai conseguir uma coisa melhor no mercado de trabalho. Então, é muito importante o que está acontecendo em Telfotone. As universidades estão ajudando o Telfotone região a crescer e a UNOPAR vem somar com o sim à distância.